Giro e companhia, ponta de estoque das lojas de shopping. Você vai comprar aqui peças, olha, com um precinho bem pequenininho. Eles são fabricantes e ainda trazem pra você a ponta de estoque. Blusinha suplex, tem regata, tem com tirinha, com manga ou sem manga, cada uma só 5 reais, já já.